Fala galera, tudo bem com vocês? Saindo aqui do gabinete para fazer uma apresentação de um ótimo veículo que vai facilitar o combate aos crimes ambientais. Nova aquisição para a Guarda Civil Municipal. Esse veículo está aqui, vai ser diretamente deslocado para a nossa Guarda Ambiental, criado esse ano para o combate irregular e descartes ilegais para crimes ambientais, olha só, e sem custo dos cofres públicos. Isso aqui foi fruto de uma compensação ambiental, ou seja, empresas que foram punidas, que restabeleceram, ressarciram a Prefeitura, agora fazendo a doação dessa viatura. Está aqui toda a nossa equipe, nosso secretário de Meio Ambiente também, Tico Castaldi, que está fazendo um bom trabalho junto com toda a equipe, e o nosso Coronel Caldeira. Coronel, obrigado pelo trabalho. Fazer nada, também muito obrigado, viu? Obrigado por tudo que vocês têm feito por nossa cidade. E também agora, com a doação, Coronel, diz aí para nós a nossa novidade. Bom, doutor, naquela situação de reequipamento da Guarda Ambiental, viatura nova, fardamento novo, fardamento rústico, um fardamento adequado, tanto na área urbana quanto na área rural, o policial tem a condição de ingressar em qualquer local aí com esse tipo de fardamento. Um fardamento adequado, protegido, um fardamento que dá impacto, que verifica que a Guarda Ambiental, bem equipada, ela vai fazer o cumprimento da lei ambiental, doutor. Não tem dúvida. E esse é o nosso intuito, proteger a nossa cidade, o nosso cidadão, e é para isso que nós estamos aqui. E, Coronel, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de toda a Guarda Civil Municipal, a secretaria toda, muito feliz com o trabalho de vocês. E, mais uma vez, pessoal, para finalizar, aqui é custo zero, fruto de uma parceria com a Itacoareia, para que os nossos Guardas Civis Municipais tenham dignidade e possam exercer um trabalho de excelência por você, Itacoaxitulense. Itacoaxitulense.